Bem-vindos ao Tecnologia Militar, o portal onde você fica por dentro das notícias e acontecimentos do mundo militar. Inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Brasil, receberá seu último, AF-1, modernizado. O programa de modernização, do AF-1, da Marinha do Brasil, realizado pela empresa Embraer, será concluído com a entrega da última, a aeronave atualizada, para o AF-1M padrão, trata-se de um AF-1B, que entrou na planta para o processo de modernização. No dia 7 de março, que ficaria pronto em quatro semanas. O programa, que teve início em 2009 com a assinatura de um acordo entre, a Marinha do Brasil e a Embraer, teve inicialmente um custo de 106 milhões de dólares, para a modernização de 12 aeronaves, 9 monopostos e 3 biplaces. O programa foi posteriormente reduzido, para sete aeronaves, 5 monolugares e 2 biplaces. A história do AF-1 no Brasil, remonta a 1997, quando foram adquiridas 23 aeronaves, da Força Aérea do Kuwait, para serem operadas nos porta-aviões, da Marinha do Brasil. O programa de modernização dessas aeronaves inclui a substituição de equipamentos de navegação, e comunicação desatualizados, por sistemas mais novos, além de revitalização estrutural e de motores, estendendo a vida útil dos caças, em aproximadamente 10 anos. Entre a lista de equipamentos está, o radar israelense ILM2032, com modos Ará, Armar, e Arterra, e capacidade de rastrear 64 alvos navais, ao mesmo tempo, a uma distância de até 256 quilômetros. No modo Ará, o alcance do radar, é de 128 quilômetros. A modernização realizada pela Embraer, também permite o uso de mísseis tecnologicamente superiores, e as chamadas bombas inteligentes. Os AF-1, são operados pelo primeiro esquadrão de aeronaves, de interceptação e ataque da Marinha do Brasil, baseado na base aérea naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, se você gosta de acompanhar o tecnologia militar, inscreve-se, e deixa seu like, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho